Nós estamos aqui debaixo do linhão da Enel, do lado de um oleoduto da Petrobras. São espaços como esse que a gente pode utilizar para fazer hortas urbanas, que podem ajudar muito a resolver o problema da fome e melhorar a qualidade dos alimentos. Estou com o Edno. O Edno cuida dessa horta. Edno, como é que você faz esse trabalho aqui? Planto tudo isso aqui. Isso aqui é tão importante porque é tudo orgânico. O que a gente precisa garantir é que vocês tenham água, que vocês tenham insumos, que vocês tenham condições de trabalhar mais, de expandir mais essa plantação. Seria muito bom. A água para mim aqui é super importante, porque sem água não tem como eu ter nada disso, né? Aqui é a área do antigo lixão do Butantã, uma área contaminada que agora é um parque. Mas mesmo assim continua contaminada. Como é que faz para plantar numa situação dessa? Esse aqui é um material suspenso. Por quê? Porque não contamina a alimentação que é plantado. Não tem veneno. E é uma horta que pode também estar ajudando a comunidade, né? Mesmo que não possa plantar no chão, mas tem a horta suspensa. É a comunidade do gelo na zona oeste de São Paulo. E as mulheres, principalmente as mulheres, comandam aqui essa horta. Essa horta, Zaratinho, é uma sustentabilidade para as famílias que não têm acesso a ir na feira, comprar uma couve. Esse lugar aqui só era lixo. E hoje foi transformado nessa horta comunitária, onde quem cuida são os moradores da comunidade. Eles cuidam e eles levam esses alimentos para as suas casas. Vocês usam veneno agrotóxico aqui? Não. Não. Não? Não. Aqui não tem veneno e não tem venda de nada. A gente quer alimento mais saudável, mais alimento e alimento barato para a população. A gente está aqui hoje no armazém do Campo de São Paulo. É uma loja do MST. Nós temos produtos aqui de várias regiões do país. Farinha, arroz, feijão. São orgânicos, certificados. E temos produtos também que não são do MST, mas que são da agricultura familiar, quilombolas, ribeirinhas. Arroz orgânico do MST. É a maior produção de arroz orgânico do Brasil, feito pelas cooperativas do Movimento Sem Terra. Não há conquistas, na nossa opinião, possíveis sem a organização popular. Então, o sistema cooperado, ele é um modelo que a gente utiliza no Brasil inteiro para que a gente possa alcançar esse tipo de conquista, de lançar produtos no mercado que possam, inclusive, aproximar essa relação de quem se alimenta com quem produz. E o Brasil precisa de subsídios concretos para a agricultura familiar. Por exemplo, pela defesa do programa de aquisição de alimentos no Brasil. Esse programa, ele compra o alimento da agricultura familiar, passa para os municípios para a alimentação, principalmente das crianças. Esse programa foi zerado, na prática, no governo Bolsonaro. Começou a zerar no governo Temer e acabou. As hortas comunitárias, elas são importantes iniciativas da sociedade civil dar conta desse momento emergencial da fome, que nós estamos com 33 milhões de pessoas em situação de fome. A gente quer mais alimentos, mais barato, com melhor qualidade. Apoie quem trabalha por você. Faça a sua doação para a nossa campanha. Zaratini 1370.